Pediu Paulinho, Mantuan, linha de fundo, Paulinho chegou cruzando pra trás, De Amore Brança, Delgutierres, despeja cruzamento ali dentro da área, tocou por disso Ando nos grupos, Fagner, meteu cruzamento por baixo, ela vai passando, Fábio Santos Segundo lance pra ele, Gustavo Mantuan, Fagner agora com mais espaço, acompanha o Jô Mantuan, fica com Fagner, toque na brecha, Mantuan, girou, bateu Posição de impedimento, Jô, com liberdade, tocou, bom passe, Renato Augusto bateu por baixo Delgutierres, passou o Velasco, toque era pro Ângelo, chegou batendo o Caio William Bateu direito, ameaça o chute, mandou ver Respira fundo, se concentra, bateu pra entrada da pequena área Falha bem, a bola de um lado pro outro, Mantuan, puxou pra esquerda, bateu Fundamental, a bola deu um beijo na trave, vem o Corinthians de novo com Na área, a bola vai perdendo peso, pegou de primeira, Renato, entrado na área Arrisca Fagner, o goleiro deu rebote Vasquez, cruzamento perigoso, desvio Tá ali no cantinho do campo, William deu uma puxada, acelerou Vai o Renato, bateu lá do outro lado, a subida de cabeça O Marcilha, o lance pode ser de p...